Um distúrbio mais frequente no sexo feminino, manifestada na quinta ou sexta década de vida das mulheres, será tema de palestra nesta semana. Acompanhe. O Centro Viva Vida de Referência Secundária Januária, estará realizando uma palestra na próxima quinta-feira, tendo como tema incontinência urinária. Sobre o assunto, eu converso com o médico ginecologista Dr. Anderson Ferreira do Nascimento. O que é incontinência urinária, doutor? A incontinência urinária é a perda involuntária da urina que acontece principalmente nas mulheres. Isto pode acontecer após a menopausa ou de acordo com o número de paridade, a quantidade de filhos que essa mulher tem, pode estar ocasionando isso. E outros fatores também, cirurgias e outras causas também, mas principalmente com o passar da idade e o número de filhos. Agora, qual o propósito? O Centro Viva Vida e o senhor identificaram que era necessário uma conversa, uma palestra, um bate-papo com algumas mulheres. Existe uma procura muito grande no número de consultas com pacientes que têm dúvidas, por que perde urina, se isso é normal acontecer. E às vezes ela conversa com a vizinha, a vizinha fala que ela tem que procurar o médico, que tem que fazer um períneo, todas as mulheres têm que fazer, e às vezes ela fica com dúvida. E a gente sabe que isso, na verdade, não é todas que precisam de fazer cirurgia períneo e alguns casos específicos. Então, essa palestra vai servir para estar dando orientação, para explicar, as mulheres vão poder tirar as dúvidas a respeito dessa perda de urina, que é a incontinência urinária. Então, a palestra é voltada a mais um bate-papo, uma conversa, para pessoas esclarecerem e até, às vezes, não estar procurando um médico desnecessário, ou às vezes tenha o problema que necessita de ser corrigido, e muitas vezes não procura o médico, fica perdendo urina, porque não sabe o motivo. Quando a pessoa perde muita urina, o que pode ocasionar? O problema maior dessa perda de urina é o constrangimento que isso vai causar para a mulher. Por causa do mau cheiro, muitas vezes isso vem a ser um problema social, porque a mulher perde urina, fica aquele mau cheiro, muitas vezes ela não percebe. Quem vai perceber são as outras pessoas e vai, muitas vezes, acha que é falta de higiene, que é a mulher que não toma banho, mas só que não é isso, né? A mulher, às vezes, está perdendo, não está vendo. Quando ela vê, o mau cheiro de urina já está ali, e isso se torna um problema social para a mulher, é constrangedor, né? Um dos principais problemas é esse. E o outro é que pode ocasionar infecção de urina, essa perda de urina com frequência, pode estar aumentando o índice de infecção de urina, irritações, alergias na pele, né? O que não é bom para nenhuma das mulheres. Para participar dessa palestra, desse evento, qual o público, é claro que as mulheres, qual a faixa etária de mulheres mais importante para participar? Olha, o mais importante é aquelas mulheres que já entraram na menopausa, por volta dos 46, 48, 50 anos, aquelas mulheres que têm um número de filhos muito grande, né? Têm acima de 3, 4 filhos por passos normais, ou às vezes tem mulheres que têm 8 filhos, e isso é muito importante, que isso pode aumentar essa incidência. E qualquer mulher que tem essa perda de urina, às vezes tem a incontinência que a gente chama de incontinência de esforço, é aquela quando espirra ou quando tosse, que perde a urina, o público-alvo basicamente são esses, né? Mulheres pós-menopausa, com um número de filhos muito grande, e mulheres que perdem urina quando espirra e quando tosse. Doutor Anderson, muito obrigado. Sucesso aí na palestra, que será conduzida por ele, quinta-feira, 10 da manhã, em continência urinária, o tema. Aqui no Viva a Vida, participe. A palestra é gratuita e não precisa fazer inscrição. Ainda haverá explicações com a fisioterapeuta Erika.